Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que estejam todos bem, que estejam tudo bem com vocês. Hoje tenho aqui uma encomenda que fiz na Atida, na Atida Mi Farma. A Atida é uma loja, tipo uma farmácia online muito grande, tem muitos produtos de rosto, corpo, de alimentos, assim também de, sabem, suplementos alimentares, vitaminas, coisas assim do género. Eu compro lá muita coisa, faço até uma ou duas encomendas por mês e realmente é o sítio onde eu encontro também os preços mais em conta, os preços assim de elegir os pastas de dentes, coisas assim desse género, é ex-duche, tem todas as marcas para farmácia que queiram, La Roche-Posay, Lierac, Codali, imensos, portanto, tem mesmo muitas marcas. E então, duas coisinhas aqui que comprei, que foi para, assim, tenho sempre packs backup destes, das pastas de dentes, das escovas de dentes, comprei 4 da Oral-B, estas assim, médias, da Oral-B, 2€, foi cerca de 2,30€ mais ou menos este pack de 4. E depois vi estas também da Oral-B, que dizem que têm uma ação de limpeza ainda melhor dos dentes, são assim, são também da Oral-B e estavam a 1,88€ estas duas. Portanto, mandei vir, assim, gosto sempre, por aí substituindo, não é verdade, todos os meses, ou quando cai ao chão, sei lá, qualquer coisa. Portanto, temos que ter sempre, em casa, temos que ter sempre escovas de dentes suplentes, não é verdade? Eu tenho sempre dois ou três conjuntos, isso, portanto, de vez em quando, mando vir, quando me lembro, ou quando acho que já estou a ficar com poucas. Portanto, comprei estes dois packs na Atida. Dizer-vos também que, na Atida, as compras chegam muito rapidamente. Vêm por CTT Expresso e chegam muito rapidamente. Portanto, um dia, às vezes é de um dia para o outro, às vezes é mais um diazinho, portanto, ali, dois dias no máximo. Vocês têm a vossa encomenda. A mim tem-me acontecido sempre assim. Nunca, acho que nunca ultrapassou os dois dias. Portanto, muito, muito bom. Às vezes até faço a sexta-feira e entregam-me ao sábado. Já tem acontecido. Não foi, por acaso, desta vez não foi assim, porque foi dia útil, não é verdade? Mas, realmente, é muito rápido e é por CTT Expresso. Acompanham sempre a vossa encomenda e eles mandam sempre a dizer que vão entregar no dia, etc. Depois, comprei também um produto de lábios da Isidine. É que este boiãozinho assim, da Isidine, ele não é muito grande. Ele tem, eu penso que são 10 gramas. Eu acho que é 10 mililitros. Tem 10 mililitros. É da Isidine. É este aqui assim. Ele ainda tem, eu ainda não lhe tirei o envolcorzinho de plástico. Não sei se vou conseguir aqui para vos mostrar. Ele vem todo protegido aqui assim. Custou-me 5 euros e, acho que foi 5,80 mais ou menos, este produto de lábios. Eu gosto muito dos produtos da Isidine. Portanto, é assim, um boiãozinho, assim. Gosto muito dos produtos da Isidine, como digo, não só para os lábios, mas também de corpo. Adoro tudo o que uso da Isidine. Gosto imenso mesmo. Portanto, comprei este para ver como é que funciona, para ver se também gosto deste produtinho. Também há, para quem não gosta deste boião, também há em stick. Portanto, stick labial também. Portanto, este é um reparador. Eles dizem que este é um bocadinho mais intenso. Por isso é que eu o comprei. Gosto sempre de ter estes produtinhos assim, vários. À noite, utilizo vaseline, daquela da latinha, como vos digo sempre. Mas durante o dia gosto deste. Sou quando preciso de uma hidratação extra. Depois, mandei vir também mais um conjuntinho da RedoModel. Enquanto eles estão com esta promoção, que é pelo preço do creme de refirmante. Eu já comprei um. Um mês passado ou outro, já não me lembro. Comprei um e vi que eles continuavam a ter o conjuntinho, o pack, aqui da RedoModel. RedoModel, que é uma loção redutora ultra hidratante, refirmante, 400 mililitros, mais um gel de banho, refirmante e revitalizante, com aloe vera de 750 mililitros. Portanto, havia que ainda tinham. Tenham também com... Eu acho que um deles estava esgotado, mas têm também com rosa mosqueta e com ácido hialurónico, com o gel de doux. Mas o creme é o mesmo. É sempre o mesmo creme. Só depois o pack varia o cheirinho do gel de doux. Eu comprei este. Ele custou cerca de... Eu penso que este foi 7,20 euros. Este conjuntinho. Portanto, pelo preço do creme, por cerca de... Porque eles também têm o creme vendido à unidade. O creme é assim. É mesmo um redutor e refirmante. Principalmente refirmante. Eles também têm à venda o creme sozinho. Eu acho que custava 6,90 euros. Por mais um valorzinho. Já viram? Fiquei com outro gel de doux de 750. Portanto, vale muito a pena. O gel de doux também vendem à parte, se quiserem. Mas eu acho que assim, se forem comprar o creme, acho que compensa muito mais quase uma oferta mesmo do gel de doux. Portanto, aqui, maravilhoso este conjuntinho. E enquanto eles tiverem este pack, se calhar vou comprando assim. Porque eu gosto bastante do gel de doux. Já tenho 3. Já comprei 3. Deste jeito, dos refirmantes da Oliveira. E o creme também quer ter assim. Porque eu acho que estes cremes refirmantes só fazem efeito. Só se nota o efeito na pele. Assim, se tivermos 2, pelo menos 2 embalagens. Eu quero ter assim umas 2 ou 3. Para ver mesmo o efeito do creme. Portanto, enquanto estiver assim nesta promoção. Eu até acho que em cada encomenda que fizer. Vou metendo um. Porque assim depois fico com realmente o creme para utilizar mais intensivamente. E para ver os resultados. Ok? Portanto, um packzinho da Redo Model. Uma marca que eu gosto bastante. Depois, o que é que eu comprei mais? Comprei também, como vos disse, eu tinha comprado 2 genes de doux da B3 Zone. E tenho gostado muito dos genes de doux da B3 Zone. São espessos na medida certa. O cheirinho é ativo, como eu gosto. Assim, nota-se na pele. Fica na casa de banho. Portanto, gosto bastante. Eu comprei o de limão e o de maçã. Portanto, doce de maçã. E depois fiquei muito curiosa com este, que é de banana. É de goma de banana. Sabem? Assim, as gomas, aquelas gomas que são enfeiti de banana. Esse cheirinho. Assim, eu já o cheirei, já o destapei. Ainda não usei nada disto. Mas, já o destapei. Mal se destapa. Cheira mesmo a essas gomas. Cheira à banana. Cheira completamente a banana. Eu gosto muito de gestos de banana. Ando sempre à procura. O Continente tem um de banana. Que eu também comprei o ano passado. Este ano, por acaso, ainda não voltei a comprar. Agora para o verão. E o Body Shop também. Houve uma vez que teve um de banana. Eu andava sempre à procura de gestos de banana. Portanto, quando vi que a B3 Zone tinha, ele custou 2,19 euros. E tem 750 ml. Este aqui é mais doce. Aconselho-vos só, se gostarem do cheirinho doce. Do cheirinho a banana. Portanto, aqui, tem mesmo que gostar. Deixei-se doche mais para o doce. Não é verdade? Mas, ao mesmo tempo, ele é assim lilás. Estava aí por dentro. Estou desejosa de usar. Eu acho que amanhã vou mesmo... Vai ser este o gel doche do meu doche. Porque estou muito curiosa com ele. Eu adoro o cheiro a banana. Portanto, tenho a certeza que eu vou gostar. Depois, ainda de geis de doche, mandei vir outro da Boutirrada. A marca... Esta marca é francesa. É uma marca francesa. De geis de doche. Que, realmente, estou a gostar muito. Já tenho vários. Tenho de monói. Tenho de jasmin. Tenho de... Acho que é o de limão. Acho que tem de limão e menta também. E agora, mandei vir. Mas há muitos mais. É difícil escolher. E agora, mandei vir o de baunilha e mel. Também ainda não usei. Portanto, só destapei para sentir o cheirinho. E é assim um cheiro baunilhado. Sabem? Ele tem sabão de marcelha. Tem esse toque do sabão de marcelha. Do cheiro do sabão de marcelha tradicional. E depois, qualquer coisa assim te dá. Não é excessivamente doce. Não me parece excessivamente doce. Apesar de ter baunilha e mel. E ser um cheiro assim, às vezes, se calhar, um bocadinho mais quente. Mas não me parece, sinceramente, assim, um cheiro muito fechado. Ou que não é para o verão. Portanto, também estou desejosa de usar. É uma embalagem de litro. Eles também têm de meio litro. De 500 ml. Mas, eu compro sempre as de litro. As que compensam mais, até em termos do preço. Estava a 9,20 euros. Portanto, mandei vir agora esta de baunilha e mel. Talvez a próxima agora que vou mandar vir seja a de... Estou indecisa entre duas. Mas, em princípio, vou mandar vir a de lavanda. Eles também têm de rosa. De flor de laranjeira. Sabão de marcelha tradicional. Portanto, têm várias verbena também. Portanto, têm vários cheirinhos. Portanto, vamos ver se gosto agora deste. Eu depois digo-vos. Eu vou usar já estas duas, proximamente. Estes dois gés dos. Eu, assim que tenho novos, quero logo experimentar. Independentemente de ter uns quantos abertos. Mas, não faz mal. Não se estragam, não é verdade? Eu gosto de rodar até o gés de douche. Portanto, aqui mais um da marca Francesa Bouterrat. Que deve ser maravilhoso. E são muito bons para a pele. Mesmo muito bons. Mesmo para quem tem a pele um bocadinho mais com tendência de seca. Estes produtos com sabão de marcelha. São bastante hidratantes. Portanto, aconselho-vos. E, para terminar, mandei vir também uma colónia da marca italiana Corporecano. E este é um outro colónio de country flowers. Portanto, flores do campo. E que achei que poderia ser interessante. Desta marca. Eu conheço esta marca, mas ainda nunca comprei nada desta marca Corporecano. Já tenho visto à venda e vi que a atida tinha. Tem cheio de duches também. Mas, não sei. Achei aqui a colónia. Palpitou-me. Aqui a colónia de flores do campo. Ela é assim. Eu também ainda não... Só cheirei mesmo. Só abri para cheirar. Portanto, é assim. Não tem pulverizador. É mesmo colónia. Eu agora tenho gostado de comprar assim estas também de splash. Que, às vezes, não é fácil encontrar. Mesmo nas colónias. Às vezes, põe-lhe pulverizador. E, às vezes, nem é pulverizador de abrir. É mesmo pulverizador. Eu gosto mais assim. Para quando termino o duche. Gosto imenso de deitar assim. Então, no verão. Para cima de mim. Adoro. Em splash mesmo. É para fazer um splash. E são muito boas estas colónias. Estas colónias assim. Portanto, vamos ver se esta da Corpora Sun. Custou 9,90 euros. 9,90 euros. E tem 300 mililitros. E ofereceram-me duas amostrinhas. Para o rosto. Da Antelius 50+. Portanto, para o rosto. Dos melhores, para mim. Dos melhores protetores solares. Do mercado. Para o rosto. Não deixa película oleosa na cara. Portanto, estou desejosa. E puseram-me duas. Fantástico. Adoro. Ainda me vai dar para várias vezes. Mesmo. Portanto, não é necessário pôr muita quantidade. Tem proteção 50+. Diz que é aqui mais inovador. Não tem cheiro. Portanto, sem perfume. Vamos ver então se gosto. E foram estas então as comprinhas que fiz na Atida. Na Mi Farma. Espero que tenham gostado. Obrigada por terem assistido. E encontrar vocês amanhã com o próximo vídeo. Beijinhos. Tchau, tchau.